Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo bem mais rápido, referente a algumas dicas e minha primeira análise aqui do Tom Star, que é um jogo aí da Gala Games, diretamente do site da Gala Games, e agora infelizmente acho que o jogo não vai abrir, aí tá de sacanagem, deixa eu ver como é face. Bom, vamos tentar de novo, se não a gente fecha e tenta abrir em outra guia. Galera, o que que acontece aqui, eu ia passar pra vocês algo sobre o jogo, algumas dicas, tá, como principalmente a questão de alguns itens, só que eu quero mostrar na prática pra vocês, referente ao Pond, né, que é o equivalente aos laguinhos que tem. Dentro do jogo, tá, esses lagos aqui, quando você deleta eles, eles, você ganha 5 mil, só que o que que acontece, ele provê de 2 barra 1 quadrado de água, e era isso que eu quero mostrar pra vocês, só que, se o jogo me permitir abrir aqui, né. Se não, meio que lascou. Mas enfim, eu achei muito útil, e eu queria mostrar que as vezes ele não funciona, tá, dependendo do local. Eu também vou deixar esse site aqui com as builds pra vocês, alguns tão funcionando, algumas não estão, aonde mostra o guia do que faz cada item. Por exemplo, tem item lá, que ele, infelizmente, gera sombra, e ele tem que ser construído numa determinada distância. A 4 quadrados de qualquer outra construção equivalente a ele, que é o moinho de vento, tá, que é mais conhecido como um windmill, né. Ele ocupa aqui 3 quadrados, então você tem que contar, né, aqui não vou ter o mapa agora, mas você tem que contar, é, o quadradinho assim, você conta 3 e constrói o próximo na mesma fileira, o mesmo equivale pra diagonal dele também, tá. São as duas construções que eu ia mostrar pra vocês aqui, que faria toda a diferença, né, uma estratégia que eu acabei achando, mas infelizmente não tá carregando o jogo, tá. É, por que que compensa investir em cana-de-açúcar? Porque cana-de-açúcar é 31 mil pra você vender, melhor do que farinha, que é 10 mil e você investe, investe, e meio que nunca dá certo, tá. É, outra coisa também, é, o moinho de água, né, que é o wind pump, ele, o que que acontece? Ele, ele, dá sombra de um quadrado, é, se você tiver um reservatório menor, tá, então assim, se você tiver um, um, é, o coletor de água ali, que eu já vou mostrar pra vocês, é, ele acaba gerando sombra. O silo, ele também gera sombra no moinho de vento, tá, e no moinho de água, então você tem que construir o silo 3 quadrados de distância também, tá, de cada um, infelizmente acaba acontecendo esse tipo de, de situação, tá. É, a questão também, o outro item que eu também tentei, é, entender um pouco, que era a questão do sal. Nossa, o jogo travou mesmo, cara. Que quinhaca. Às vezes o pessoal abre por outro navegador, eu não sei se vai funcionar. No meu celular tava funcionando, mas às vezes, aí tem que fechar, tem que abrir, mas enfim. É, o sal eu já tentei fazer também, tentei colocar ele próximo de água, tentei colocar ele próximo, é, de algum lugar, mas eu não consegui, é, usar ele direito, tá. É, não sei se provavelmente colocar ele quando eu tiver praia, mas, infelizmente, não consegui, ó, requisitos, não tem nenhum requisito afetado. É, só por poluição, poluição e sombra, nenhum. É, se ele faz, é, se ele polui ou se ele faz sombra. Sombra do bloco de vento também nada. Eu só não entendi como que o bloco de sal, às vezes, levava 80 pra ficar pronto. Coloquei ele próximo de água, ficou ruim. Coloquei ele próximo de rio, ficou ruim. Então, é um negócio bem problemático. Por que que eu quis falar do, do ponto de água lá, né, que é o lago? Porque, essas fazendas de árvore aqui, se você coloca ela do lado do, do lago, cara, funciona. Então, é muito bacana, assim, sabe, muito, muito interessante você também plantar essa, essa, essa fazenda das árvores ali, né, que é o Farm Tree. É, a cana-de-açúcar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se o jogo vai abrir aqui. Aqui abriu, ó, no Firefox abriu. Mas aqui eu não vou estar com a minha conta, eu posso criar uma conta ali do zero, só que vai levar muito tempo. Mas eu quero mostrar pra vocês que, às vezes, não compensa vocês começarem investindo na farinha. Porque nem tem muita gente falando, ah, começa a investir pela farinha e tudo mais. Não vale a pena. É, a cana-de-açúcar, os campos de cana-de-açúcar, né, eles são, é, tipo, eles não causam sombra, mas eles são afetados tanto pela sombra quanto pela poluição. Então, é bem, tipo, complicado você criar ponto de açúcar próximo a algumas fazendas. Quando você entra no jogo, aqui tá bem dominado pela galera, qual que seriam os territórios, ou o território ideal pra você começar. Perto de rio e perto de central, tá? É bem interessante começar por isso. Só que o que que acontece? Como essa estratégia aqui não depende necessariamente de um rio, e sim dos lagos, deixa eu ver se eu acho uma central. Aqui, ó, aqui tem uma central. Deixa eu também tentar tirar a música de tudo aqui, cara. Vamos ver se ele vai travar agora, que se não lascou tudo. Ó, aqui é um prédinho. Então, você pode criar aqui próximo, mas eu vou fazer um pouco próximo da montanha, tá? Montanha é late game. Eu vou criar aqui só pra mostrar o exemplo, mas eu não vou conseguir jogar muito, porque já... Interrompeu aqui o que eu queria interromper, né? Um A. Mas é o que eu coloquei do 2010, mas enfim. Eu tô no automático aqui. Ele já vai carregar a tela, mas eu quero diminuir a configuração, os gráficos aqui também. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Daí eu vou passar só as dicas básicas pra vocês aqui. Tá demorando pra carregar. Deixa eu tirar um pouco da música aqui, que eu acho chato. Já que tem a música de fundo lá, a música do próprio jogo. Vamos deixar no médio aqui, hein? E... Cadê, cara? Tem que diminuir um pouco o zoom da tela. Tá aqui, ó. Tirei a música. Pronto. Deixa só os... Beleza. O que acontece? É... A dica inicial aqui que eu vou... Nossa, mano. O que eu fiz aqui, hein? Cara... Foi mal aí, gente. Bugada, tá bugada. A dica principal que eu vou começar pra vocês é na ordem, tá? Da... Da fazenda de vocês ali, né? Porque é um jogo de fazenda, então é um jogo que você tem que construir a fazenda pra vender recursos o máximo possível. Eu no celular ali, tô tentando logar minha conta aqui na... No Chrome, mas acho que não vai dar certo. Mas enfim, era só a estratégia. Eu vou acabar deletando. Tem uma estratégia bem boa, que todo mundo começa com, aparentemente, a mesma... A mesma base, sabe? Eles informam aqui, né? Pra você vender. Você já vai começar vendendo a farinha, porque você não vai usar ela de começo pra nada. Tá? Isso é um fato. Então, assim... Deixa o jogo carregar... Deixa o jogo carregar... Beleza. Vamos vender a farinha, né? Que é útil. O jogo podia ser traduzido que seria mais emocionante. Se você tá jogando no computador e apertar o botão direito do mouse, ó... Você gira. Tá? Você consegue girar aqui a tela. Isso é bem útil. E a base aqui, galera, só vai mudar localizações, tá? Por exemplo... A princípio, todo terreno começa igual, tá? De todo mundo. Então, às vezes aqui tem montanha do lado esquerdo, como vocês estão vendo. E, às vezes, aqui tem rio, porque você começou com rio. E aqui também, ó... Tem rio, tá? E aqui tem montanha ou tem rio. Então, sempre vai começar assim. Sempre escolha uma floresta perto, próxima de uma cidade. Então, essa base de mapa aqui, cara... É muito engraçado. Já ganhei o dinheiro. Porque sempre... Aqui, ó... Na medida do possível, sempre é igual. Vocês sempre vão ver que é essa mesma imagem. O que acontece? Como vai acabar sendo usado aqui futuramente... Essa parte aqui do lago... Ele é um mapa que, digamos... Aqui tem os laguinhos, né? O que acontece? Esses lagos aqui, ó... Eles são... É interessante porque você pode vir aqui já e plantar cana-de-açúcar. Tá? Que é o que a gente vai focar, né? E a cana-de-açúcar, ela funciona muito bem, tá? Com relação a... Essa questão aqui... De... Vamos seguir só o tutorialzinho chato aqui, mas beleza. Parabéns. Deu um dinheiro bônus ali, mas enfim. Pra você começar quando você joga a primeira vez, né? Então, o que que falou? Que o lago era um dois, né? Que o lago era dois ou um, tá? Só que o que acontece, ó... A cana-de-açúcar aqui, nesse mapa, não veio. Não pulou. Eu tinha no outro mapa um rio aqui nessa parte de trás. E eu não sei por que que, às vezes, não funciona. Sabe? Tem... Dependendo do rio aqui, ou até do formato dessas pedrinhas, eu não sei. Que o lago acaba funcionando. Por exemplo, essa pedrinha aqui, ó... Ela tá pro lado... Aqui, ó... Direito. E essa tá pro lado esquerdo. Vamos colocar uma cana-de-açúcar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Porque o que acontece? Eu fiquei fazendo vários testes pra ver o que que dava água e tudo mais. Aí eu peguei uma cidade lá que tem um rio do lado, assim, né? Porque é river, né? E aqui, assim, tinha o rio, realmente. E já nascia aqui e ficava pronta instantaneamente a cana-de-açúcar. E daí eu coloquei outra cana-de-açúcar aqui nessa região e não ficou. E outra cana-de-açúcar aqui, né? E ela ficou. Porque, digamos, ela tá perto do lago. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o negócio da cana-de-açúcar. Por que que isso é interessante pra vocês descobrirem, tá? O que que dá certo e o que que não dá certo. Certo? Porque alguns mapas diferentes de outros, ó... Aqui nesse daqui, ó... Tá do lado do rio aqui na diagonal e não funciona. Do mesmo jeito que todo... Que a intenção aqui, ó... É fazer você retirar esses itens daqui, ó... É você retirar pra você poder... Simplesmente vir aqui e colocar uma... Um negócio de cana-de-açúcar na lateral. Na diagonal, não funciona. Entendeu? Agora, se eu vir aqui e remover esse pound aqui, ó... Eu vou remover o pound. Na verdade, a gente vai explodir ele, né? E vamos colocar aqui, ó... A cana-de-açúcar do lado. Vamos lá, vamos lá. Olha lá. Ela já fica verde e já funciona. Então, é bem interessante que em alguns mapas, pelo menos esse mapa aqui, ó... Ele, como não tem o lago aqui embaixo... Por isso que eu queria carregar o meu mapa, né? Ele simplesmente... A cana-de-açúcar funciona aqui normalmente. Tá? Então, é algo bem interessante aí, dependendo do mapa de vocês... É... Pra ficar esperto com relação a isso. Porque eu pensei... Pô, cara, tem o arbusto aqui, né? Será que vai dar certo? Porque, como eu falei pra vocês... Lá, só tinha o pound. Aqui, é rio. No mapa, lá que eu tô. Só que, quando eu tirei o lago que tava aqui, nessa região... Cara, não começou a frutificar mais nada. Aí, eu fiquei pensando assim... Tenho que fazer um vídeo e comentar com o pessoal que tem cada mapa... E que é um jogo que, às vezes, ele se comporta de maneira diferente. Então, você não tem como adivinhar se vai funcionar ou não. Que nem ele tem lago que faz de dois a um. Realmente, são dois quadrados pra frente, né? Ou até ao redor. Que, provavelmente, é o no mapa que eu acabei pegando lá, tá? Então, qual que é a dica ali? Verifiquem esse site, né? Verifiquem que vocês não vão conseguir construir determinadas arquiteturas aí. Determinadas construções. Que nem aqui, ó. O moinho de vento. Você vai sempre jogar nessa saída aqui. O primeiro moinho de vento, tá? Essa é a dica número dois. Você sempre vai jogar aqui. E aqui, assim, ó. Mais ou menos, tá? Tanto faz. Na verdade, pode ser aqui. Pode ser aqui. Você vai colocar... Assim que você construir o moinho, né? Você vai construir a story house. Porque um não funciona sem o outro. Isso daqui é pra ele guardar os mantimentos, tá? Então, um não funciona sem o outro. Por que eu vou fazer na parte de dentro? Porque você vai contar depois aqui três quadradas e vai construir o próximo moinho aqui, ó. Tá? Então, você vai contar aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Na frente dessa árvore vai ser o próximo moinho. Só que você vai ter que fazer uma rua aqui, ó. Você faz uma rua e constrói o próximo moinho aqui. Beleza? Aí, depois você conta aqui, ó. Um, dois, três. Vai construir o próximo moinho aqui? Não. Não vai. Por quê? Porque tem um silo. O silo, ele é três também. Então, ele vai contar aqui, ó. Um, dois, três. O ideal seria aqui, ó. Pra construir o próximo moinho. Então, você pode depois, no futuro, né? Que o jogo é assim. Você constrói pra depois destruir. Então, você vai destruir esse cara aqui. Vai colocar ele pra trás. Vai colocar ele pra trás. E vai tentar construir aqui, ó. E daí, ele fica um, dois. Não, não ficou ainda. Esse moinho aqui, o silo, né? Ele ocupa esse espaço aqui. O próximo item aqui. A ser construído. Não, que nem eu falei pra vocês. É a story house. Só que o que acontece. Eu não posso construir a story house ali. Porque eu preciso de mais madeira. Preciso de ser um, um, coletor de madeira. E aonde que a gente coloca o coletor de madeira? Geralmente, nesse canto aqui, ó. Você vai construir aqui. Uma. Cadê, cadê, cadê o chãozinho? Aqui em terrenos. Pega ali a rua de, de terra mesmo. Assim que construir a rua de terra. Beleza. Aí, vem aqui e constrói a casa do lenhador. Beleza? Construiu a casa do lenhador? Deixa lá que o lenhador se vira. Nesse momento aqui, o seu dinheiro vai começar a acabar. Tá? Então, beleza. Vai clicar aqui pra construir. Construiu o lenhador. Vai começar a coletar mais madeira. Aí, você vem aqui. Ou aqui. Eu prefiro que seja, como os personagens tem que levar. Nessa, você vai construir outro moinho de vento aqui. Ou aqui. Até que seja. Até que acredito que aqui seja melhor. Que dele já fica na direção certa. Mas esse do moinho vai demorar. Aqui embaixo, como vocês podem ver, não cresceu. Eu só queria mostrar pra vocês que nesse mapa aqui, infelizmente, não deu boa. Mas eu quero mostrar no... Quero tentar abrir o meu mapa lá. Porque o meu tá bem legal. É... Cadê, 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 cadê? Aqui vai vir... É... O item que eu falei pra vocês, né? Que é o armazém, né? Que é tipo o estoque de produtos não perecíveis. Que pode ser aqui. Porque daí ele fica centralizado. Né? Como pode ser aqui. Porque aqui fica mais rápido. Mas não tem problema. Pelo menos esses dois aqui. E aí, sobrou 3 mil. Qual que é? O que é a ideia aqui? Como tem essa farinha e tem aqui alguns lagos, né? Esses lagos aqui, você pode vir a usar. Ou pode não querer usar. Tá? Por que que eu falo isso? Porque é sempre interessante vocês deletarem o lago da diagonal. Porque daí vocês conseguem colocar a cana ali. Né? Você vem aqui e remove esse cara aqui, ó. Remove... Quer dizer, explode, né? E ele dá 5 mil. Remove esse cara aqui também. O único que vocês não vão remover. Que geralmente é próximo de alguma montanha que vocês vão fazer. É... Que não é na diagonal, né? Que seria esse cara aqui, ó. E esse daqui. Porque aqui na frente, ou aqui nessa lateral aqui. Num futuro, você vai precisar colocar... É... Os negócios de energia elétrica. Mas como vai demorar e até lá você vai ter dinheiro, então... Ou você guarda esses reservatórios. Ou você simplesmente deleta. Porque você precisa de dinheiro pra agora, né? Aqui, a ideia é colocar dois negócios de cano. Por isso que é sempre interessante deixar o meio deletado. Quer dizer, só o meio, né? Porque vocês viram que ele só funciona em linha reta. Ele não funciona em diagonal. Né? Ah, mas por que que ali você fez... É... Aqui eu fiz só pra mostrar, ó. Então, aqui também, ó. Vou poder plantar alguma coisa aqui. Né? Eu venho aqui e também removo. Tá? Beleza? E lá, o dinheiro já subiu. Então, você fala assim... Nossa, eu não tenho dinheiro e tal. Cara, depende da tua estratégia. Sempre vai depender da tua estratégia. Tá bom? Aí aqui eu já vou construir... É... Outra casa do fazendeiro. E aí agora vocês vão desenvolvendo, tá? Aqui como já tem cana, vocês já vão mandar o bonequinho aqui, ó. Fazer açúcar. Em vez dele fazer farinha. Essa farinha que chegou aqui, ó. Esses campos aqui. Pra não dar BO. Você já vai remover, tá? Remove esse cara aqui. Remove esse cara aqui. Só que fique esperto. Porque você tem que ter 10 farinhas lá. E essas 10 farinhas você vai vender. Farinha, vender. Só ganhar 3 mil, pode vender. Então, a base do jogo é essa, galera. Como aqui tem montanha, você vai puxar tuas indústrias pra cá, tá? Mas o que eu digo pra vocês? Que vocês sempre tentem pegar montanha aqui desse lado, aqui, ó. Do lado direito do mapa. Se vocês conseguirem, né? Lembra, tem que fazer montanha. Ser perto de uma central. Tem alguns lugares ali na África que é bem fácil. Fica perto da cidade central, né? Isso daqui agora talvez eu mantenha... Cara, vai demorar demais pra mim extrair isso daqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Como aqui tem dois rios na circunferência e eu só consigo colocar uma produção aqui e outra produção aqui, né? Não consigo fazer nada mais, porque senão eu tenho que deletar isso daqui, ó. Que é 5 mil pra deletar. Ou seja, eu removo esses matos aqui, né? Aqui é a Marvel. Eu removo aqui os arbustos, né? Os musgos do panto. Vamos construir aqui, ó. Chegou já o dinheirinho. Clica no carrinho. Nesse momento aqui, já tem dois fazendeiros. Só que aqui, como o talento, a produção, né? Como vocês veem, eu posso... Ó, aqui até não tá... Ó, começou a não render, ó. De novo, ó. O mesmo... O mesmo... O mesmo a falha. Ou seja, se o lago é pra dar água aqui, por que ele não tá dando água? Então, assim, é muito estranho algumas coisas nesse... Nesse jogo aqui. Porque eu tenho uma outra fazenda onde eu tenho a cana próxima do lago e ele se autoalimenta. Entendeu? Então é muito estranho, sem precisar molhar. Só que, de novo, lá tem um rio nessa parte aqui de baixo. Não sei se é coincidência ou não. Então, parece que cada mapa é de um jeito, tá, galera? Aqui, ó. Aqui, vamos fazer um teste. Vamos plantar aqui. Não adianta plantar vinho, porque não vai ter fábrica de vinho pra fazer, tá? Quem, geralmente, faz o negócio de transformar em vinho, cara, é esse carinha aqui, ó. Que custa um milhão, ó. Então é bem, bem difícil. Como é que eu sei? Porque tá aqui, ó. Esse daqui são os vinhos, ó. Então é bem difícil, né? E ele diz aqui também, ó. Transforma uvas em um delicioso vinho. Você vai precisar também do estoque pra madeireira, que eu gastei os 5 mil. Então, assim, eu posso... Gastei não, tô aqui, né? Aqui eu vou colocar estoque pra madeira. Então eu venho aqui e coloco o estoque, que é o woodshed, né? Toque pra madeira. O que que acontece agora? Aqui o personagem terminou de molhar ali, então vai dar 100%. Só que, que nem eu falei pra vocês, o que é mais estranho disso tudo aqui, é justamente que algumas coisas funcionam perto do lago, outras não funcionam. Aí é bem estranho. Mas como eu quero abrir o meu... Como eu quero abrir a minha fazenda aqui, cara, pra mostrar pra vocês, só que ela não tá carregando. Não sei, deve ser problema de cache. Vou tentar abrir ela no Firefox só pra me mostrar pra vocês aqui rapidão. E voltar aqui no... Na conta aqui. Vamos ver se dá certo. Não sei se vai dar certo. Mas queria mostrar pra vocês que tem rio, tem lago, e a plantação cresce, e a plantação não cresce. Então, tipo, é um negócio muito zoado. Deixa eu só deixar numa outra tela aqui, nessa daqui, ó. Que daí fica mais fácil pra não mostrar a minha conta nem nada pra vocês. Ó, mas tá mostrando o mesmo jeito, né? Hum... Quase digitei errado lá, hein? Já pensou? Deixa eu, 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 deixa eu... Ah, beleza, é aqui, ó. Nessa opção. Vou fazer o login. Cara, eu nem lembro se é esse meio aqui, não, é outro. Dá pra mostrar pra vocês como o jogo, pra mim, e na minha cabeça é um pouco confuso, tá? Entre aspas, né? Mas vocês vão ver que daí, eu tô carregando aqui, ó. Tá carregando aqui em outro mapa. Vou voltar pra cá, ó. Essa tela aqui, ó, era essa outra, acho que era essa outra. Essa daqui é o que eu entrei com... Em outro mapa lá. Então, assim, cada território, dependendo do território que você escolhe, possivelmente se comporte do mesmo jeito. Porque eu saí, deletei minha torre, daí criei minha torre de novo. Ixi, travou em 60 agora. Beleza, hein? Vamos atualizar a página. Também acontece isso com alguns jogadores. Trava em 60%. Se não der certo... Acho que vai dar. Porque eu fiquei dando alt tab também, ó. Travou em 70, beleza, acho que agora vai dar certo. Se não, o que que eu ia fazer? Eu ia entrar no celular e mostrar pra vocês no celular. Então, assim, se vocês têm dicas aí, que sejam... Ah, cada terreno realmente se comporta de um jeito. Cada lugar é diferente de um do outro. E eu tô fazendo, tipo, testes pra tentar entender qual que é o BO do jogo, qual que é a dinâmica e tudo mais, tá? Então, assim... Ah, tem mapa que se comporta dessa maneira. Tem mapa que se comporta de outra maneira. Então, beleza, tudo bem. Não tem problema. Eu aceito, né? Eu tava jogando... Aqui eu deletei a maioria dos rios, tá? Pra fazer dinheiro, que nem eu falei pra vocês ali, ó. Se vocês prestarem atenção, ó. Eu tenho a minha própria estratégia. Aqui eu coloquei, ó. O story house, né? A casinha de estoque. Ali tem os fazendeiros dormindo. Porque o que que é a ideia aqui, ó? A ideia que eu deixei justamente pra fazer esse vídeo era que eu vou colocar um lago aqui. Porque, olha só. Por que que eu tenho dois canavial aqui, ó? Porque quando eu coloquei esses dois canavial aqui, bem nesse lugar aqui, tinha um lago. Aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Tinha um lago. Então, o que que aconteceu? O lago tava aqui, né? E daí, aqui nasceu instantaneamente. Porque aí eu pensei, ah, aqui tem o rio, né? Isso daqui é um rio, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui no azul é um rio. E aqui nasceu instantaneamente. Eu falei, cara, perfeito, né, cara? Vou conseguir fazer minha estratégia, que é a plantação de cana e açúcar. E eu consegui. Até determinado momento que eu quis testar pra ver qual que era a distância que o lago dá de água. Daí eu via também que tem essa pedrinha aqui pra esquerda, ó. Daí eu falei, poxa, será que é isso? Porque eu coloquei aqui a cana e não deu certo. Coloquei essa cana aqui, ó. Que é dois quadrados. Que tava falando que o lago vai dois quadrados. Não deu certo. Coloquei aqui, ó. Ó, vocês tão vendo aqui, ó. Ele tá pegando na diagonal, cara. Só que, olha só. Eu não sei por que que essa plantação aqui tá funcionando. Sério, essa plantação aqui, ó. Funciona na diagonal do rio. Tão vendo? Porque provavelmente esse lago aqui, ó. É dois pra cá, ó. Esse laguinho aqui. Eu tentei entender pra ver como que era o formato das pedras aqui, ó. Sabe? Tão vendo essas pedras aqui, ó. Ela tá virada aqui com a pedrinha pra baixo. Achei que pode ser isso, mas sei lá. Ó. Ela vai jogar água aqui pra terminar e construir o lago. Ó lá, ó. Vamos ver se o lago ficou pronto aqui, ó. Tem que clicar. Ó. Esse lago aqui, cara, bem nessa região. Vocês viram aqui que ficou automático, né? Voltem o vídeo aí, ó. Esse lago aqui, ele é dois. Então, assim, ele pega aqui, tudo. Na diagonal também. E aqui. Já esse lago aqui, ele não é dois. Ele é um. Então, provavelmente, essa ponta desse lago aqui é dois. Entendeu? Né? Não sei, porque aqui tá pegando, ó. Como é que eu sei se esse lago aqui vai pegar dois? Se eu colocar outra cana aqui, e ele... Só que o que acontece? Esse lago pega aqui, ou esse cara pega aqui na diagonal? A não ser que eu remova isso daqui, ou... Eu posso até remover de volta, mas... Eu não sei se esse lago aqui pega dois. Porque esse daqui não pegou dois. Né? Porque ele ficaria... Ele deveria ter pego aqui, ó. Certo? Então, é muito estranho como que funciona esses lagos aqui pra você construir alguma coisa em volta do lago. Entendeu? Esse daqui não tá pegando dois. E aqui é um, dois, ó. Não tá. Aí, outra coisa também. Eu fiquei pensando o seguinte. É... Será que esse daqui dá água em diagonal e a água passa pra cá? Eu fiquei pensando nisso também. Mas aqui não existia. Essa cana aqui, ela não existia aqui antes. Entende? E... É... Aqui, ó. Vocês vão falar, mas é por causa do rio. Não, ó. Eu tenho uma cana de açúcar aqui, ó. E eu precisei colocar aqui um... Um potinho de água pra ele abastecer. Então, é um negócio meio louco, cara, desse jogo aqui. Ah, eu posso colocar outra cana aqui pra ver se vai pegar daqui ou se vai pegar daqui? Posso? Não tem problema nenhum. Ah, eu posso deletar, só que eu não tenho dinheiro pra comprar de novo, né? Se eu deletar esse lago aqui, eu não tenho dinheiro pra comprar outro lago. Porque custa 25 mil, né? Cada lago. Então, assim... Eu achei interessante essa dinâmica de tentar usar os lagos aqui. E vocês viram que é o mesmo formato do outro mapa. Só que dessa vez, funciona. Entendeu? Eu só deletei o daqui. Aqui ainda tem os mini... Os obstáculos aqui, né? Os pântanos chatos. Aqui já não tinha nada. Então, eu não sei se aqui vai funcionar na diagonal. Que seria aqui, né? Então, assim, como é mais barato colocar cana... Vamos ver se esse outro lago funciona na diagonal? Não sei. Cana é baratinha. Vamos ver. Ó, esse lago aqui na diagonal não funciona. Tão vendo? E nem dois. Esse lago aqui não deu certo. Por quê? Não faço a mínima ideia. Aí, vamos ver se esse daqui... Esse daqui de cima funciona na diagonal. Também não sei. Depois eu vou deletar, galera. Isso daqui são só experiências, tá? Pra mostrar pra vocês aí. Tipo, cara... E como isso daqui é mais barato, vamos ver, ó. Ó, esse daqui já funciona. Só que como ele tá no pé da montanha, ó, esse lago aqui funciona. Entendeu? Ó, tá em diagonal aqui, ó. Só que ele não funciona pra frente. Esse daqui é um bonequinho que tá... Um dos fazendeiros que tá molhando esse pé de cana aqui. Entendeu? É muito estranho. Só que como tá no pé da montanha... O pé da montanha aqui é um, dois, três, quatro, cinco. A montanha faz cinco de sombra. Então, aqui é bem... Ele fica sempre amarelo. Aqui ele tá pegando sombra da montanha. Não entendo que se eu colocar outro aqui... Vamos colocar outro lá. Vamos colocar esse daqui pra completar os dez. Eu quero vender o... Eu quero vender aqui o... Tenho sete só e eu quero me livrar disso daqui. Ah, mas pode ser que seja montanha... Não, ó. Desse lado funciona na diagonal, ó. Tá vendo? O rio, o rio funciona na diagonal. O lago, na verdade, hein. O que é bem estranho. E esse lago aqui, além dele funcionar na diagonal, ele funciona dois pra frente. Sorte ou não, vocês vão ter que, digamos, adivinhar e jogar... Aqui tinha um lago, ó. Lembra que aqui tinha um lago? Só que eu não joguei nada aqui, assim, ó. Entendeu? Aonde que pode ser o segredo? Pode ser aqui, né. Porque tinha um lago ali e tal. Ah, mas você pode construir um lago aqui de volta e testar? Cara, posso, mas... Né? Enfim. Então, assim, depende do mapa que você pega. E eu já resetei essa torre aqui e entrei nela de novo pra fazer essa mesma estratégia pra ver se funcionava. Só que eu queria mostrar pra alguém, entendeu? Então, eu acabei vendo aqui e falei... Nossa, realmente funciona o negócio. Sabe? É estranho. É, mas funciona. Né? Aqui o silo tá um, dois... Ah, esse silo aqui tá no lugar errado. Ah, não. Um, dois... Ah, tem três aqui de distância aqui, ó. Aqui tá certo. O silo, né? Porque a ideia era eu colocar outro moinho aqui e já não vou conseguir pôr porque tem um silo aqui. E até foi por isso que eu coloquei o silo aqui. Então, eu vou colocar outro moinho aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, aqui cabe outro moinho, ó. Aqui estrada e aqui moinho. Então, eu deixo outro moinho aqui. Então, geralmente você vai trabalhar com três moinhos. E aqui a ideia seria trabalhar com mais um moinho aqui. Oi! Bom, galera. Então, é isso. Aqui eles têm que ficar craftando açúcar. Né? E aqui também vou ficar craftando açúcar. O que que falta aqui agora? Faltou madeira. Então, a ideia é jogar lá as casas o mais isolado possível. Deixar aqui um aglomerado de casa. Só que eu não posso destruir ainda porque eu não tenho dinheiro. Mas aqui, o que que é a ideia? Destruir aqui. Né? Construir. Aqui primeiro eu vou ter que construir. É... Por quê? Porque eu vou ter que construir uma estrada. Porque eu vi que faltou madeira. Infelizmente faltou madeira. E o que que é legal? Que eu coloquei aqui essas fazendas de... De madeira. E ele já cortou aqui e também nasceu madeira aqui. Então, às vezes compensa vocês destruírem um lago inteiro. E com o dinheiro, talvez, tentar remover aqui as pedras, né? Porque vai que aqui nessa diagonal funciona. Eu não sei se aqui funciona nessa diagonal para crescer alguma coisa. Porque vocês viram que nessa diagonal aqui não cresce, ó. Aqui cresce. E aqui também cresce. Aqui também não cresce. Ah, Gudo, mas não tá crescendo porque tem a sombra da montanha. Pode ser. Isso pode ser verídico. E aqui tá crescendo porque pode ser dessa daqui, ó. Né? Ah, mas daí eu teria que... Vou criar uma de árvore aqui. Que é essa daqui, ó. Pra ver se ele puxa dois pra cá. Não sei, né? Vamos construir aqui. Tá acabando o dinheiro. Muitos trabalhadores. E como faltou madeira, eu posso vender gasolina. Só que daqui a pouco vai começar a faltar gasolina. Mas isso daqui eu vou deletar. Esse daqui eu só fiz só pra... Eu só fiz esse... Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Eu só fiz esse... Esse daqui e gastei aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, tá? Esse daqui dá pra remover. Eu vou ganhar 187. Faz um barulhão quando explode o negócio. E aqui... Também precisa de água. Então vamos... Essas duas aqui não deram certo. Mas eu queria mostrar pra vocês... Se aqui, ó... Vou conseguir árvore. Mas se aqui... Vai ser dois. Porque, ó. Essa árvore aqui... Ela ficou pronta. E ela tem tipo um... Dois de distância. Então vamos colocar uma árvore aqui, ó. Vê que tá faltando madeira. Nossa, a árvore é mais cara, né? Mas vamos pôr. Pra ver se ela nasce instantaneamente. Tá, dois do laguinho. Não, ela precisa de água, ó. Tô vendo? Essa daqui... Essa daqui... Não deu certo. Então eu teria que ter um... Um ponde aqui, assim. Que geralmente eu vejo o que o pessoal faz. O pessoal coloca um ponde aqui. E coloca, tipo... Em volta, assim. Aqui eu não sei porque que... Eu falei pra vocês... Ah, mas é por causa dessa água aqui, cara. Não é. Vocês viram que eu coloquei esse lago aqui. E esse lago tá irrigando aqui, aqui e aqui. O que é bem estranho. E ele não irriga aqui. Então, vamos remover. Gastei dinheiro. Tô? Gastei mais? Vamos lá. Yes. E vamos lá vender. E aqui dá pra vender mais forinha. Eu gastei, acho que uns 2.500 ali. Só pra mostrar no vídeo pra vocês. Mas, galera. A princípio... É isso. Eu não tenho muito mais o que... Ó, fica muito perto da cidade. Só 45 segundos. Então, de novo. Vou deletar amanhã. Vou tentar ver o que que dá pra... Pra fazer. Gastei a princípio, né? Com essa questão dos lagos aqui. Como eu achei esse terreno aqui. Pra mim, esse terreno é um terreno estratégico. Então, a terceira e última dica pra vocês. É vocês perderem, às vezes, 2, 3 dias. Pra vocês verem se o terreno que vocês estão funciona de uma maneira louca, assim. Ah, mas se eu... Gudu, eu peguei lá um terreno que tinha aqui rio. Isso daqui é rio, tá, galera? Tinha montanha. E tem os lagos igual o teu. Eu coloquei perto do rio. E... Entre o rio e o lago. E... A minha cana não deu certo. Daí, infelizmente, pessoal, paciência. Aí vocês vão ter que... Queimar... Que nem eu falei pra vocês. Queimar o rio que tá aqui. Né? E aqui. Pra vocês poderem... É... Tentar fazer aqui. Cana aqui e cana aqui. Entendeu? Você queima um rio aqui. Queima um rio aqui. E coloca a cana. Porque aqui vai ficar um lago. E aqui também vai ficar... E aqui... Também vai ficar um lago. Aí vocês tentam colocar uma cana aqui. Aqui, ó. Fica um lago. Aí vocês tentam colocar uma cana aqui pra ver se... Dá certo. Se não der... Vocês queimam um rio, né? Por isso daqui coloca a cana na frente do rio. Que a cana vale bem mais a pena do que a farinha. Ah, mas se eu coloco a farinha aqui, ó. Ou farinha aqui. Ela cresce rápido por causa do rio. Sim, ela cresce rápido por causa do rio. Isso é verdade. Vamos fazer aqui a experiência. Vamos colocar longe de tudo e de todos aqui, ó. Só que ninguém vai vir coletar ela aqui, né? Mas enfim. Ou não, melhor ela. Melhor, vamos pôr ela aqui, ó. Aqui é a farinha. Que no caso é a cevada, né? Campo de trigo, na verdade. Aqui é trigo. O trigo, ele se autoalimenta do rio, ó. Instantaneamente. Não precisa ter lago perto. Né? Aqui, ó. Açúcar... A cana de açúcar. Não entendi por que que esse lago aqui funcionou. Mas funcionou. Só que esse lago não funcionou para o que estava aqui. Porque vocês viram que eu coloquei aqui uma árvore e não deu certo. Entendeu? Então, assim... Vejam o que vocês vão investir. Ah, mas eu continuo investindo na farinha. E farinha pra mim tá bom e excelente e etc. Tudo bem, cara. Não tem problema. Você faz do jeito que você quiser. Então... Só entendam isso. E agora, o que que era a ideia aqui? Será fazer farinha. E começar aí... A indústria aqui no cantinho, né? Que não vai interferir aqui debaixo da montanha. Ou até eu posso começar a fazer aqui assim, ó. Porque gera, digamos, poluição. É o petróleo, né? Posso fazer aqui o 2 de petróleo. Ou 1, geralmente, né? Geralmente é 1 só. Começo aqui. Fazer o petrolinho ali, né? Ou até... Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Não, aqui não dá. Porque tem esse negócio que atrapalha. Ah, posso fazer aqui o petróleo. Depois faço a indústria. Mas eu acho que eu não vou ter... Cadê? Eu acho que eu não vou ter dinheiro. Porque eu preciso de 1.200. Mas eu vou ter que fazer isso daqui e uma refinaria. Com 30 mil que vai dar... Daqui a pouquinho, ó. Porque tá quase terminando aqui o... De fazer o 2-9 ali. Tenho dois madeireiros que tão bem lentos. Cadê o outro madeireiro, cara? Aposentou? Não, o madeireiro tá aqui, ó. O madeireiro é o vermelhinho. O que aconteceu? Ah, eu não construí aqui porque... Esqueci. Falei que ia construir o madeireiro lá. Esqueci. Porque tá faltando madeiras. Esqueci de construir o madeireiro. Aqui tem dica. Não esqueçam de construir. Mas assim, vejam também vídeo de quem joga, geralmente. Tem um vídeo muito bom. Do rapaz que mostra essa estratégia que eu tô tentando utilizar aqui, né? E assim, se você não for usar todos os lagos, a maioria você vai ter que realmente diletar. Lago por lago, né? Você consegue fazer duas canas aqui, duas canas aqui, duas canas aqui. Se você quiser ter certeza e não quiser ficar fazendo testes que nem eu. Eu preferi queimar pra fazer testes pra semana que vem, já cair nesse mapa aqui. A minha ideia, né? É já entrar, cair nesse mapa ou em outro mapa. Fazer a mesma coisa porque tem mapas ali perto dos Estados Unidos que ficam próximo das centrais. Aqui fica 45 segundos, né? Que é um minuto. Mas tem lugares que fica tipo 10 segundos da central, entendeu? Que tipo 45 é muito tempo. Tá? Então aqui tá acabando o dinheiro. Provavelmente eu vou resetar essa cidade aqui amanhã. Eu não vou mais jogar. Só fiz pra fazer o vídeo mesmo. Só que a ideia de cana-de-açúcar eu achei muito mais rentável, mais lucrativo do que a própria cevada. Só quis fazer o teste e mostrar pra vocês, né? Que cada terreno tem um comportamento diferente. Então assim, você vai lá, pega aquele terreno, tenta dar uma estudada. Você vai perder 3 dias ali. Ah, esse terreno faz isso. Esse terreno não faz. Né? Que nem, ó. Não é todo terreno que a água funciona assim. Esse daqui já funciona 2 quadrados pra tudo aqui. O que eu achei bem louco, na verdade. Só que, e se eu tivesse sem esse pound aqui? Se eu picar aqui em remover? Eu não tenho dinheiro pra pagar pra ver agora, né? Mas eu quis pagar pra ver nesse daqui como funcionava. Ó, já tá nascendo. O cara acabou de pegar aqui e já tá nascendo. E antes não tava. Voltem o vídeo e vocês verão. Beleza? Aqui talvez a quantidade de trabalhadores precise de mais um. Porque tá pouco, né? E o açúcar aqui... Como é que tá fazendo aqui, cara? Falta madeira? Ixi, Maria. Aqui tá fazendo mais um açúcar. Estando sempre verde, que é pra melhorar a velocidade, né? Então esse cara vai entregar mais açúcar. E provavelmente eu não sei, porque eu não cheguei nessa parte do jogo ainda, onde eu vou ficar pobre. Dá pra remover isso daqui? Dá, dá pra remover. Aqui eu posso remover, porque eu não preciso mais desse negócio aqui. Mas, de novo, como voltou a ter seis aqui, ó, de plantação, vou vender dez e vamos vender esse cara. Porque eu já tenho um lá embaixo, que tá indo gordinho, pegar lá. Mas assim que der dez, eu já fico esperto e já me livro dessas duas farinhas aí. Daí o salário dos bonequinhos já vai dar boa. Aqui, como falta um, ó, pra açúcar, né? Já vamos ter mais trinta mil aí. Então, a princípio, é isso. A quantidade de trabalhadores, pessoal, geralmente são dois trabalhadores pra um campo, né? Então, assim, dependendo da distância. Então, aqui eu teria, tipo, o campo próximo do lago aqui, né? Ou, se você resolver fazer farinha, que tem gente que faz um monte de farinha aqui, assim, cara. Fica muito estranho. Um monte de trigo. Né? Mas, enfim. Se você não for usar lago, ó lá, ó, tá acabando o dinheiro. Não tem pra pagar os funcionários. Se eles vão ir pra casa, vão ficar parados e tudo mais, não saber. Mas, como tem seta e farinha ainda, o que que eu preciso vender? E o que que eu consigo me livrar aqui? Eu quero me livrar desse cara aqui, ó. Mas vamos se livrar desse daqui que nasce mais devagar. Só vamos esperar aqui, ó. Tá indo o dinheirinho, ó. Não sei se eles vão continuar trabalhando. Vamos ver. Se ele pegar daqui, eu já deleto, ó. Acho que ele vai pegar daqui. Que eu não quero esse campo aqui. Mas eu quero pegar esse suprimento aqui. Não sei se some também o suprimento. Então é isso, galera. Se você esperava muito mais dicas, dicas fenomenais e tudo mais, a dica principal, cara, é que assim, você vai ter que meio que testar por conta própria, tá? Isso é meio que um fato. Ó, aqui vamos remover. Fiquei devendo dinheiro lá, mas não aconteceu mais nada. Tá todo mundo trabalhando. Tá dando certo a madeira? Não, não tá dando certo a madeira. Tá faltando madeira pro pessoal. É que eu fiquei conversando e fiquei explodindo coisas, né? Enquanto eu esqueci da Lumberjack. Então o gerenciamento é mais ou menos isso. Ah, eu posso vender 10 gasolinas também. Não tem... Não tem problema, galera, vender gasolina. Mas aqui eu vou deixar ficar gargalo aqui. Eu quero ver o que vai acontecer. Olha lá, pegou nesse campo aqui. Vamos remover. Aqui eu falei que eu ia remover esse cara aqui. Mas enfim, galera, a estratégia é mais interessante. É um pouquinho que eu quis fazer teste. Demora pra, digamos, saber qual é a estratégia de tudo do game em si aqui. Olha lá, eu não quero mais farinha porque ele já fez bastante farinha. Vamos remover. Aqui já tem 10. Mas eu vou mandar ele vender. Porque eu preciso que ele vá lá vender açúcar daqui a pouco. Vamos vender o açúcar... Ou a farinha, né? Aqui, no final, vai precisar ter, acho que tipo, 5 desses daqui. E tipo, fica em volta, assim, da Pound aqui. Né? Do lago. Fica tipo uma diagonal. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Aqui eu vou abandonar, tá? Deixa eu mostrar o vídeo pra vocês. Vou deixar esse vídeo como referência. Ah, cadê, cara? Acho que é esse cara aqui, ó. Vou deixar esse vídeo na descrição. Que vocês podem ver bem melhor. Tá? Então, assim, é bem maneiro. Ó, chegou meu carrinho lá. Não sei se é esse daqui. Acho que, ó, é esse daqui mesmo. Tem vários layouts que o cara vai fazendo aqui e desenvolvendo de uma maneira sustentável. Eu achei, sabe? É bem interessante aqui como ele coloca... Deixa eu voltar um pouco. Como ele coloca aqui, ó, essa parte da estradinha. Aqui você tem um, dois, três, olha. Só que aqui tá afetando, né? E que nem eu falei pra vocês, ó. Colocar as casinhas numa lateral da outra. Eu só não entendo por que que, digamos, uma casa tá encostada na outra e só tem um chãozinho na frente de uma das casas, ó. Nessa daqui não tem chão, ó. Então, tipo, ele removeu ou guardou os trabalhadores, eu não sei. Mas eu já fiz isso de tirar da frente da casa e, cara, não deu muito boa, assim, sabe? Eu cheguei a... Aqui eu tenho uma na frente da outra e aqui tem duas de lenhador. Já tentei fazer isso também, aqui, né? Por exemplo, aqui não tá uma do lado da outra, mas se eu tirar... O que que foi? Acabou a madeira, mano? Ah! Acabou o dinheiro pra pagar o trabalhador, o trabalhador vai ficar na casa dele. O dinheiro voltou, o trabalhador sai da casinha dele. Mas, ó, se eu tirar... Aqui, ó, isso é a última coisa. Eu vou tirar essa... Vou... Então, se eu remover aqui, ó... Olha o que que acontece com o lenhador, ó. Ele começa... Ó, a casinha fica vermelha e ele começa a ir pra lá, ó. Só que aqui eu posso fazer uma estrada pras duas casas e aqui também eu posso deletar. E a outra casinha fica vermelha. Mas se eu tiver entre os dois aqui uma estradinha, né? Eu consigo... Ah, não. Aqui não dá. Porque tem aqui, ó. Tem uma madeira. Tá vendo? Então, realmente, aqui tem que fazer uma... Mais um aqui e mais um aqui. Ah, realmente. Bom, galera. Como eu falei pra vocês. Como eu vou resetar aqui e essa aprendizagem. Vocês aí curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Boa sorte aí. Coloquem as dicas ali que... Que eu falei pra vocês. Que depende de cada terreno. Que cada lugar interfere de um jeito diferente. Ó, já completou as 10 farinhas. Os 10 de açúcar, ó. 31 mil na conta. Então compensa bem mais fazer isso daqui, ó. E acho que é isso. Aqui tá o vídeo do rapazinho aqui, ó. E ele vai carregando e vai mostrando. É... Cada... Né? Que você precisa realmente destruir algumas coisas. Aqui, ó. O lago aqui, ó. A cana de açúcar aqui em volta do lago. Né? Aqui outras canas de açúcar com 2. Aqui, ó. Já dimensionando, ó. Essa... Essa estratégia aqui, ó. É pra esse determinado terreno. Onde você tem todas as casas juntas. Eu não entendi direito. Como que os trabalhadores trabalham e não retornam pras casas. Sendo que você não vê nenhuma estrada aqui. Então vocês coloquem aqui nos comentários. E aqui ele fez um pound, ó. Fez um pound aqui. E o pound pega tudo em volta aqui, ó. Incluindo as questões das arvorezinhas, ó. As arvores na diagonal. Seriam essas daqui, ó. Também funcionam, pelo que dá a entender. Então é só cana, 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 cana. É só açúcar. Até que depois você começa a trocar. Vende o açúcar. Coloca vinho. E tenta transformar em vinho. As indústrias e o petróleo. Tudo no mesmo canto aqui, ó. E pelo que eu entendi também. Você precisa ter água aqui, ó. Pra dois negócios de energia. Eu percebo que em outro layout. Claro que com o tempo o pessoal vai desenvolvendo cada vez mais layout. Layout nessa... Nesse mesmo sistema, né. Ou nessa mesma sistemática. E aí depois você destrói aqui, né. Ele fez pra cá daí os moinhos, ó. Tem um moinho aqui. Tem outro ali. Aqui ele fez em Manaus, né. Que é a cidade próxima, ó. Esse daqui é um outro tipo de layout. Que eu achei bem interessante. Porque o que eu acho mais doido, ó. É que, tipo, cara. A casinha tá atrás ali de uma outra casa, cara. Não entendi. Cadê a rua disso? Essa casinha aqui. Esse layout que ele faz aqui, ó. Eu achei bem interessante. Talvez ele começou desse jeito. Daí aprimorou e fez de outra maneira. Mas achei bem interessante. Porque, tipo... Você tem um silo só no meio aqui. Não sei se ele tá atualizado. Mas você vê que aqui tem, tipo... Na diagonal tem um, dois, três, quatro aqui, ó. Tipo, dois seus. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, o cara limpou todo o mapa. Claro que isso vai com o tempo, né. Só que lá as casinhas lá atrás, eu não sei. Explique aí pra mim por que que funcionam as casinhas sem o chão. Daí ele vem aqui. Faz no... Perto do... Do rio aqui, né. Que é perto da cidade ali de Manaus também, ó. Colocou ali e tal. Provavelmente é o jeito que ele vai se adaptar. Eu não segui todo o vídeo. Mas dá pra ver que ele vai destruindo os lagos em volta e etc. Então ganha-se muito dinheiro quando você destrói os lagos, tá. Então isso é um negócio bem interessante a ser feito. Ó, e ele vai metendo bronca nos lagos lá, cara. Porque você precisa de dinheiro pra fazer essa estratégia. Então é assim que, tipo, funciona, sabe. Depois de um determinado momento, ele joga aqui no canto. Aqui foi a mesma coisa que eu fiz, ó. Você tem que fazer a rua e depois você tem que fazer outra coisa. A não ser que em um determinado momento no jogo você atualize a sua casa ou você faça algum tipo de atualização que você não precise mais do pavimento. Eu não sei, né. Mas vai que tem, né. Ó, já chegou o caminhãozinho com o dinheiro. Aí a ideia é apagar os funcionários e fazer uma segunda rodada ou terceira rodada aqui. Aí pra poder implementar aqui coisas que podem faltar. Por exemplo, eu preciso de mais lenhador e preciso de mais fazendeiro. Só que eu não consigo. Aqui dá pra fazer uma casinha aqui e tirar esse daqui de novo. Entendeu? Não tem como, né. Aqui eu não faço upgrade de casa. Mas aqui cabe mais uma casa de lenhador. Ah, mas tem um lenhador lá que ele é mais rápido. Só que ele é 250 mil. Então não... Não dá, né. Não dá. E aqui ele perde pavimentação? Não sei, cara. Só sei que eu não tenho dinheiro pra fazer ele. Mas enfim, galera. Acho que é isso. Eu vou abandonando por aqui. É... Aqui dá pra fazer... Aqui sim. Aqui tem uma árvore chata que custa 15 mil pra arrancar. Ixi. E daí a ideia é tentar jogar... Aqui, né. Esses silos vão vir pra cá, provavelmente. E daí depois aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu joguei aqui, mas... Aqui esse silo aqui vai atrapalhar. Talvez esse silo venha parar aqui, ó. Não sei. Depois vai ter que ir reestruturando tudo, na verdade, né. Porque o dele era do lado, o meu vai ser ao contrário, né. Porque pra mim fazer o do lado aqui, ó. Não dá, ó. Eu giro a câmera. Aí não dá pra fazer essa inversão. Então eu tenho que adaptar o layout com base no que eu tenho aqui, entendeu? Então minhas casas vão ficar pra esse lado aqui. Os moinhos de vento vão ficar pra esse lado. E eu vou puxar, talvez, algumas... Essas canas, esses lagos, pra cá. É bem possível de tentar estruturar desse jeito num futuro longínquo. Aqui eu posso... Remover isso daqui. Vai custar 15 mil, né. Pra poder ter mais árvore. Ah, não. Aqui acho que cresce... Aqui dá pra plantar árvore mesmo, sendo mais lento. Ou até mesmo aqui, ó. Que tem muita cana já, né. Daqui a pouco começa a faltar madeira. Entendeu? Aí se faltar madeira, lascou. Ou eu posso vir e já tentar implementar lago. Aqui, ó. De novo, vou fazer outro teste, ó. Aqui tá com o açúcar, certo? Só que o lago certo seria o lago aqui, né. Ah, eu posso remover isso daqui, ó. Sim. Já vamos colocar outro lago aqui. Pra mostrar pra vocês aqui o laguinho. Aqui, ó. 20 mil no lago. Ixi, mano. 10 água. Daí vai vir a construtora que vai pegar água aqui. Nossa, cara. Ela vai pegar água aqui pra jogar água aqui dentro. Nossa, eu tinha esquecido disso. É, senão ela não tem como construir também. Ela vai pegar água aqui. Sempre vai ter que ter um negócio desse, cara. Que droga. Mas, enfim. Daí já tá acabando o dinheiro. Então, agora eu tenho que reservar, esperar. Aqui eu ia construir mais uma casa. Depois tem que começar a arrancar isso daqui, ó. Pelo menos esses daqui, ó. Vou gastar 5 mil. Quanto custa? Ah, mas eu preciso de uma casa de fazendeiro. Daí põe mil. Isso daqui é só teste, tá vendo? Então eu tô bem de boa. E aqui, mais casa de fazendeiro. Que não dá porque não tem dinheiro. Ah, não tem a rua, na verdade. Assim, em que momento que eu consigo ficar só com casas e casas e casas? Não sei, cara. Porque aqui, se eu for colocar outra casa do lado... Não dá, ó. Bom, pessoal. Vou vazando. É isso. Até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí E aí